Para quem quer subir dilo, não inventar, jogar só uma rola, aprender a rola e jogar dois, três Champions no máximo. Top! Uma coisa de Fiora, se calhar. Acho que são Champions um bocado únicos. O pessoal não está habituado a jogar contra ele. Se tiverem com disposição de ser one-tricks, eu diria Riven, Gwena. Se tiverem que ser o Excites, mornozinho, não falha. Darius, tenho mais coisas que consegues fazer do que o Garen. Consegues carregar-me mais facilmente as teamfights e ganhas a maior parte das lanes contra pessoas especialmente que não sabem tão bem o quão forte é mesmo o teu Champion. O Garen é estupidamente fácil de jogar. O Garen é um Champion que vos deixa pensar no jogo e não estarem atentos à Laning Phase a nível mecânico. Darius também é um Champion muito bom para isso. Garen, Darius. Acho que são os Champions muito straightforward, têm muito sustain, eles vão bater em minions, vocês clicam nos kills e é só isso. Sou fã de carries, acho que Brand neste momento é muito broken para carregar na jungle. Brand, Kha'Zix, Rengar, acho que esses Assassins são perfeitos para um ambiente de solo kill. Tiltam o adversário e têm muito carry potential. Eu acho que Velvet, bem jogado, no Low Willow acho que destrói o jogo sozinho, acho que é muito forte. Que chaco, consegue-se aproveitar de fraquezas que jogadores de Low Willow têm, de certeza. É a Evelynn, jogar com invisibilidade. Ninguém compra ping sem Low Willow, nem sequer os ports. Talvez também o Nocturne. O gameplan do Nocturne é bastante simples. Faz os campos até 6, dá-se planos a inimigos que vão mazel para a frente, que também costumam fazer bastante. Lilia está completamente broken, mas Lilia é um bocado tricky. Se vocês forem bons a dar full clear a nível mecânico, ou um tanquezinho. Metem um tanque na jungle, mas se é Joanne e vocês gankam, está tudo bem, só vendi-lo tranquilo. Amumu, acho que é Karim, também é bastante de jeito fora. É só ficar a formar o jogo todo e depois, eventualmente, é só apanhar o ADC, correr para a frente e dar-lhe one shot. Mid, champions mais fáceis de jogar, tipo o N e o Fizz. Se aprenderem action, é o melhor champion do jogo. Yasuo e On, também são muito broken. Ruei está num estado absurdo. Ruei é zero. Principalmente a Lux. É um JV que tu consegues dar punish aos inimigos facilmente, com o poke na lane. Wave clear é bastante fácil, como é ult. Conseguir um enganque fácil com o Kidd. Nick está completamente broken. Conseguem enganar bem o adversário e carregar fights tranquilamente. E, eu diria assim, outro control maids, uma Syndra, uma Oriana, que são bastante simples. Forsher, Tirenda pull é muito bom. Ahri, Anny, acho que é tipo o melhor. Tudo plant and click, muito damage. Adekari, acho que o Misfortune é fácil e intuitivo de jogar, é muito forte também, call it out. Piquem um champion Draven. O Twitch. Ninguém sabe jogar em low-illow contra invisibilidade. Draven é um champion muito bom para subir dele, mas, por exemplo, Samira. Essa mira também é muito bom para carregar fights. Se tivesse de ser um champion mais calmo, mais. Tem bom CC, tem boa visão, tem ulti para dar piques e tudo mais. Cash, Jinx. Por causa da passiva, matando um M é muito fácil continuar. Há excesso porque é muito simples. Tem ulti, que é muito bom e tem o M, caso seja difícil de guardar e assim. A nível de suporte, o Bard, conseguem perceber um bocado mais o jogo também, não tanto da Laning Phase. Se quiserem jogar Laning Phase, joguem Rakan, também podem dar homes e tudo mais. Mas Bard e Rakan são dois champions com PCLs diferentes, que se acabam depois por complementar num todo. Acho que para o primeiro é Bard. Acho que para as jogas mediocres parecerem melhores. Eu diria Trash. Acho que não sei necessariamente low-illow, mas para subir. Mas acho que é um champion que tem muitas mecânicas únicas. Maokai e Rakan. De forma que te centras é uma das coisas mais fáceis. Que é só não estragares o teu posicionamento e mandares habilidades no tempo certo. Diyomi, que é o mais óbvio. É só ficar lá dentro a dar ele e assim. Split. Tem low-illow, acredito que seja mais fácil acertar. O pessoal deve respeitar menos. O Hulk, yeah.